Aí depois, com 12 anos, eu comecei. Oi, Ana, tudo bem? Olha essa faca, pelo amor de Deus, corta, que a gente vai ficar admirando agora. Perdão. Tá tão dura assim? Você também quer fazer logo a rica, comer logo um queijo brie? Pega um queijo Minas, que é uma coisa mais normal. Ah, Minas? Você achou que era o quê? Não sei, é porque ele tá engraçado. Tá engraçado? Ele tá engraçado. Parece que ele tá derretendo. Parece que ele tá derretendo. Serve um pra mim também, Ana Maria Fernanda. E aí quando é que foi que surgiu a vaga de babá? Porque você era uma criança cuidando de outra praticamente, né? É, mas quando eu tinha uns 12 anos, aí... Reencontrou já essa criança que você cuidava? Já reencontrou com ela? Ah, já, né? Todos eles. Tipo, a mãe do meu filho de vezinho que eu cuidava. É, sempre trabalhei. Você fazia tudo? Trocava fralda? Tudo? Você já fez esses mulheres, querida? Eu tive um afiliado. É que agora eles estão morando fora. Tá. Porque você é filha única, né? Não teve nenhum irmão mais novo pra poder trocar alguma coisa? Não, infelizmente. Porque você quis? Eu quis. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de criança. Uhum. Sempre. Até quando eu era criança. E você tem sonho até hoje? Casar, ter filho, tudo isso? Não, isso eu nunca tive. Eu tinha o sonho da criança. Ah, não. Casar não. Só fazer a criança por fora mesmo. Não, então. Eu tenho muita vontade de ficar grávida. Não sei se faz sentido nenhum. Mas a gente tem como, querida. E aí não precisa casar pra ficar grávida. Não, não. Pode se relacionar com alguém. Ah, tá. Por isso que tu não queria fazer. Ah, não queria? Tá. Seminando aí também, gente. Tá tudo bem. Eu acho grávida lindo. Eu acho grávida lindo. Eu acho grávida... Eu acho que você gerar alguém... A gente ser mulher e ter o poder de ter... Alguém, sabe? A gente gerar uma pessoa. É um ser humano. É muito incrível. Tipo, cara... Tipo, a mãe da Glace teve que ficar grávida pra Glace existir. A sua mãe... A sua mãe também. Sabe assim? Tipo, isso é tão louco. E eu acho isso muito lindo. Acho gravidez lindo. Eu sei que vai ter gente... Ai, mas fica o pé inchado, fica não sei o quê. Mas, gente, tipo assim... É um milagre da vida. Isso é, exatamente. Pra mim é. Mas aí você não quer casar pra fazer esse rolê. Não é que eu não quero casar. É que assim... Você não quer festa ou você não quer extintuição? Agora eu acho que não é o momento. Então, se eu não tô pensando nem no relacionamento, como é que eu vou pensar na gravidez, no casamento, não sei o quê? Então... Vou pensar só, né? Olha, eu tô com 30 e... Vou fazer 35 daqui a pouco. E até agora, tô meio que... Tá tudo bem, maravilhoso. É. Você foi seu primeiro namoro agora com o Wagner? Ah! E eu achava vocês dois tão fofinhos na casa. Tô meio que morando juntos. Já, né? Praticamente. É, a gente vive mais... A gente passa mais tempo juntos. Pô, pra quem nunca tinha namorado, começou o namoro morando com o cara. E saiu desse lugar e ainda continua semi-morando. Você tá pós-graduada já. Tudo na nossa vida, desde que o programa acabou, tem sido... Tipo... Zero a prestação. É tudo... Vai! Vai! Agora vai pro outro. Agora vai não sei o quê. Então assim, a gente só tem que encarar as coisas e tá bom. Bata no peito e vai, sabe? É muito louco. É isso mesmo. A gente não tem... Eu não tive muito tempo pra pensar assim... Pesou em nada, na verdade. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual vai ser e tal? E pra me lidar com isso, ao sair assim... Eu tive momentos que foi bem... Tipo... Meu Deus! A pressão das pessoas, às vezes, que querem que tu seja uma coisa. Às vezes, que tu nunca sonhou em ser. Tu nunca quis ser. E as pessoas, tipo... Ah, impõe que tu seja isso. Mas e aí, o que eu quero? Que é que... O que que meu coração diz que eu tenho que fazer depois de tudo isso? Ainda mais com essa questão das redes sociais, sabe? Que isso é... A internet é terra de ninguém mesmo. E às vezes, as pessoas te pressionam muito. É difícil de se adaptar pra gente, é a questão da visibilidade. É a questão de você sair na rua, as pessoas te verem. É a questão das pessoas... Oi, tudo bem? Te conheço. Isso eu acho que é o que a gente consegue se adaptar melhor. Uhum. Agora, é... Acho que ninguém consegue se adaptar com as pessoas quererem... Não é nem dar pitaco. É quererem ditar na sua vida o que você deve ou não fazer. É, exatamente isso. E assim... Isso é uma coisa que, pra Gleice, é super complicado. Pra ela, maltrata mesmo o coração, sabe assim? Tipo, fica incomodada. Pra mim, já é mais essa questão de haters, sabe? Das pessoas serem ruins. Existem muitas pessoas... Isso não entra na minha cabeça. Existem muitas pessoas que não conseguem tolerar a nossa amizade. Tipo assim... Tipo... Por quê? Não dá pra entender. Porque assim... Se nós somos amigas e a Gleice faz bem pra mim e eu faço bem pra ela... Se eu gosto da Gleice, eu gosto de todo mundo que faz bem pra ela. Peraí, mas tá tudo errado. São duas pessoas incríveis. De onde as pessoas tiram isso? É, não sei. Não sei. Não sei. A gente não sabe. Então assim, é nível... Porque a gente pode... Ah, não dá a menor abertura pra isso e nem eu dou. Ai, às vezes as pessoas... É nível das pessoas quererem comparar a gente. Quererem falar que a gente tem que ser competitivo. Criar uma competição entre mim e não é isso. Exatamente. Ah, mas isso é um papo que a gente tem que dar pra todo mundo que tiver assistido. Parem de criar competição entre as mulheres. Chega, vamos mudar. Ah, mas sempre foi assim. Ok, chegou a hora de mudar. É um novo tempo. Não é à toa que a gente fala tanto sobre feminismo. Que a gente fala tanto sobre tentar ao máximo diminuir esse machismo. Da mulher se dar o poder. Dela poder ser livre. Da gente poder se amar e colocar uma pra cima. E ajudar ao invés de querer diminuir. Criar rivalidade, gente. Apenas parem de fazer isso. Tá chato, cansou já. É hora de mudar o disco. Tchau, tchau, tchau.